3 de maio de 2017 Depoimento do Sr. Joésio Mendonça Batista Na sede da Procuradoria Geral da República Presente o advogado e colaborador Dr. Francisco de Assis e Silva OAB 16615 Paraná Presente os membros do Ministério Público Eduardo Pelela Fernando Antônio Oliveira E Sérgio Bruno Fernandes Wesley, a gente vai falar agora De um outro assunto Que o senhor trouxe aqui no anexo O tema denominado FGTS Caixa Econômica Interação com Lúcio Bolonha Funaro O que o senhor pode narrar Para a gente desse tema Boa tarde O senhor pode começar Como conhecer o senhor Lúcio Funaro Então Lúcio foi me apresentado Em 2011 Quem que apresentou? Em 2011 Pelo amigo em comum Chamado Paulo Paulo Sérgio Paulo Sérgio Formigoni Enfim Ele é amigo Nosso de Andradina Que eu morei em Andradina Um dia ele foi lá Falou Eu queria te apresentar uma pessoa Chegou lá Entrou na minha sala Uma pessoa Chamada Lúcio Funaro Nunca tinha visto ele na vida Falou O Lúcio Eu conheço ele Não sei como Que ele conhecia o Lúcio Eu acho que era pelo Bertin Lá Porque o Sérgio O Paulo Sérgio É muito ligado ao Bertin Qual dos Bertins? Com a família toda? Com a família Bertins Dono do frigorífico Que você já me fez Aí ele foi lá Me apresentou Disse Olha Eu conheço o Lúcio O Lúcio disse que queria conhecer você Me procurou Disse Perfeitamente Eu conheço o Joel Viemos aqui Ele quer falar contigo Eu não sei o que é Não me interessa saber Eu termino meu serviço aqui Estou 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 indo embora Francisco Aí estou indo embora Saiu da sala Me deixou lá só com o Lúcio O Lúcio Já foi direto ao assunto Dizendo Fiquei sabendo que a semana anterior A gente tinha dado entrada No pedido de um Finançamento No FII FGTS Na Vice-presidente da VITER Que é do Mar Marcos Vasconcelos Na Vice-presidente do Marcos Vasconcelos Eu falei Uai, é mesmo Como é que você sabe? Ele falou Não, porque Eu tenho uma pessoa lá Chamada Fábio Cleto E que Eu posso acertar A gente pode acertar Ele pode te ajudar A provar esse negócio aí Eu ouvi aquilo Primeira vez que eu estava com ele Eu não sabia De novo a primeira vez Eu não sabe o quanto é verdade O quanto não é O Lúcio é um sujeito carismático Assim, falante Envolvente Inteligente Ele Ele Concatena bem as ideias E tal E aí Ele disse Era uma terça-feira Eu creio Disse Vai jantar lá em casa Na quinta Eu falei Tá bom, vou Onde é que você mora? Ele deu o endereço Eu chego lá Quinta-feira Estava lá o Fábio Cleto Que eu nunca tinha visto também Aí o O Lúcio No fundo Eu entendi Que ele levou o Fábio lá Para mostrar a sua influência Mostrar que ele realmente E o Lúcio sempre falava em nome de Eduardo Cunha Que eu também nunca tinha ouvido falar Um tal deputado Eduardo Cunha Eduardo Cunha Eu também Como se diz Eu nunca tinha visto algum deputado Tão relevante Tão importante Quanto a importância que ele dava a esse deputado Não, porque Eduardo Cunha Meu amigo A gente opera junto e tal Enfim Um sujeito que é um Fala em nome de um deputado E que tem um vice-presidente da Caixa Que não é diretamente a vice-presidência Onde eu dei a entrada do negócio Eu, para te falar a verdade Eu não dei muita credibilidade àquela conversa Enfim Os dias foram se passando E a gente sempre tratando Na área ali Como o Marcos faz concessos Tecnicamente e tal E toda a operação foi ali Na área do Marcos Só que depois que a área do Marcos aprova O Marcos tem que mandar para um conselho Que tem acho que 12 pessoas E esse Fábio Cleto Ele é o presidente desse conselho Era na época Foi aí que eu comecei a entender Onde é que poderia Ter o problema Ou a influência Enfim Para fazer uma história Um resumo A gente foi tratando ali E ficou muito claro E notório Que quando chegou Na área do conselho Não aprovava Não andava a aprovação Por mais que o O Marcos Asconcelos A área dele ali Tivesse feito Tivesse de acordo Endossado E tal Teve alguma coisa ilícita Nessa fase Não Nada Zero Nada Zero Com Marcos Asconcelos Com o segundo dele lá Flávio Flávio Um gordinho japonês Tudo 100% Listo Nada de errado Mas Resumindo A operação Alguém pedia vista Não andava Ai Eu não sei os detalhes Mas eu sei que Cada dia aparecia Uma história Pediram vista Pediram não sei o que Esse planejado É o conselho curador Do FG Isso Isso Resumindo Eu entendi Que se eu não Desse ouvidos Ao Lúcio Realmente A coisa não ia andar Até um dia Que eu Eu estava precisando A fábrica estava Sendo construída Eu precisava do financiamento Foi onde eu chamei o Lúcio Falei Lúcio Como é que é aquele negócio mesmo Aí eu fui Acertei 3 Acho que 3 ou 3,5% Esse era para construir Qual fábrica Ah é o dourado Essa mesma aí Que teve o B10 Que teve a Fusão Que teve Aí você chegou para o Lúcio E falou Lúcio Me ajuda Isso Aí eu falei Lúcio É o seguinte Como é que você Tem que destravar isso Aí 3,5% Acertou Foi Acertou A coisa andou Aí 3 3,5% Sobre o valor A ser É que foi 940 milhões Ser liberado Pelo Eduardo Que eu não conhecia Vim conhecer Bem mais Agora em 2014 Estou falando Isso aí da 111 Ele falava o nome Do Eduardo Cunha E falava mais Algum político De algum Não Ele sempre dizia Eduardo Cunha Eduardo Cunha Michel Michel Temer O atual presidente Ele sempre Era vinculado Ao Michel Temer Ele sempre dizia Eu falo em nome Eu falo em nome Do Eduardo E o Eduardo É da turma Do Michel E o Michel Vice-presidente Que também A época Eu estava começando A conhecer ali Mas vice-presidente Como vice-presidente Eu achava que o Michel Não tinha tanta importância Tanto poder Mas como presidente do PMDB Ele tinha bastante relevância Que ele não era presidente do PMDB Mas ele tinha uma influência fortíssima Que é o PMDB da Câmara e do Senado O Temer é o líder do PMDB da Câmara Então acertou-se esse percentual com o Lusso 3 mil por cento E aí logo depois disso E aí a coisa começou a andar Andar até sair Liberou dinheiro e tal Como é que foi esse pagamento? Foram parcelas mensais Quem pagou foi o Dorado Através de nota fria do Lusso Que ele emitia Duas, três empresas Que ele emitia a nota dele Empresa dele, né? Vizcaia Vizcaia Carioca Carioca E tem uma outra A gente também vai estar nos documentos Os contratos já estão aí Vizcaia Agora Carioca é a Carioca em geral? Não, não Carioca era a sucessora da Vizcaia Uma começou antes Uma substituiu Sendo que já tem o mesmo Oi? Oi? Não, estou A Royster Royster Essa aí também E aí chegou aí E depois disso Aí pagou essa primeira vez Funcionou tudo bem Deu certo Enfim, ficou claro Que ali realmente Se não pagasse ali Não andava Aí Como é que foi? Aí passaram um pouquinho Mais de tempo Só antes fala de Não sei se você tem a ver O que você vai falar agora Mas as pessoas de Giovanni Ah, então Aí chegou Passou um pouquinho mais de tempo O Lúcio chega Dizendo Que Poderia Que na Caixa Eles tinham Eles tinham tomado Conta da Caixa Econômica Do Banco Caixa Econômica Não da Que eles tinham tomado Conta e tal Mesma coisa Eduardo Cunha E aí E aí Como é que foi? Aí foi quando Foi isso Aí foi quando O Lúcio É Porque lá Na Caixa A gente tinha operações Com Várias empresas Com a JBS Com a JIF Com a Eldorado Que é um banco comercial Aí lá Começou Eu acho que a gente propôs Uma operação Para a Caixa Pela Rolio Acho que pela JIF De 300 Tem nas planilhas O Lúcio também Tem uma planilha Que a gente fez Um conta corrente Onde está lá Todos os créditos Debitos A gente Vai fazer parte A planilha está saindo Na que salto É Ou seja Então Além desse negócio Primeiro do Eldorado Passou para a Caixa Aí na Caixa Ele passou a cobrar A mesma coisa Entre 3, 3,5% Mas no FFTS Ele tinha o Fábio Cleto Na Caixa Como é que era? Então Eu sempre O Fábio Cleto Era muito claro Na Caixa Os nomes Que eu ouvia Os nomes que eu ouvia Era Giovanni Que eu nem conheço Talvez eu conheça Talvez eu já tenha estado Com ele numa reunião Mas se me apresentar Ele não sei O Desirê Que é um Esse eu já tive Em reunião Com ele E ele dizia Ter o Geddel O Geddel Eu já conhecia Ele de anos Eu conheço o Geddel De 20 anos Atrás O Geddel Vieira Lima Isso Ex-deputado Ex-ministro O Geddel Vieira Lima Eu falava Eu falava Pro Lúcio Eu falava O Geddel Eu não preciso Que você me ajude Em nada Com o Geddel Porque o Geddel Eu conheci ele Há 20 anos Ele fornece boi Pra nós Lá Pro frigorífico nosso Lá na Bahia E tal Enfim Ele tentou Me vender Os três Falar do Geddel E cada um Ocupava Uma vice-presidência Diferente Uma diretoria Diferente Eu falava Com o Geddel Você não precisa Nada de você Com o Geddel Eu conheço ele E tal Enfim E nunca dei pro apílio Diretamente pro Geddel Nunca nada Eu fiz doação De dois milhões Para ele oficial O O Giovanni E esse Desirê É os dois Que aí eu não conheço Desirê ou Desirê Escreve Desirê Mas eles falam Desirê É Enfim Ele sempre falava O nome desses dois Que eram as pessoas Que ele Certo é Que Todas as Operações Que eu mandava Lá Se eu pagasse Andava Se eu não pagasse Andava Isso Fora a JBS A JBS Ele quis me cobrar Aí eu disse Olha Lúcia Aí não Aí vai ser Aí vai ser Extorsão Porque A JBS É A empresa Imensa Não é possível Que você vai Deliberadamente Me atrapalhar Né Vamos dizer Um negócio Que funcione Que anda E tudo Aí ele Porque a JBS É uma empresa tão grande Que eu acho que ele não conseguiria Impedir o negócio Entendeu Seria muito Muito estranho Ele conseguir Junto com a turma dele Lá Bloquear As outras empresas Não Já teria argumento Porque a JIF É uma hold As outras São empresas menores Né A própria Dourado É uma empresa Iniciando Não é uma empresa Que tem tanto crédito Sempre fica mais Assim Ah Crédito Pode Não pode Né Tá E nessa Você falou que o Lúcio Se colocava como Representante do Eduardo Cunha Mas você tratava com o Eduardo Cunha Também Foi quando eles Encamparam o Ministério da Agricultura É Porque eles viam Eles viam tomando o terreno Né Quer dizer O grupo Aí Encampou o FII FGTS Depois encampou a Caixa Daí Encampou o Ministério da Agricultura Eles vieram Isso é tema de outro anexo Não é Mas relacionado ao FII FGTS Ou Caixa O FII termina a história do FII Em um empréstimo O FII FGTS Ele Ele é Um negócio Uma debênture De 940 milhões Ponto Aí o resto tudo Segue na Caixa Tem anexo específico da Caixa? Não Não Eu mesmo Mas Para tratar desse assunto Caixa FII FGTS Você teve com o Eduardo Cunha? Então Eu tive com ele A partir de 2013 Aí eu passei a A A Falar com o Eduardo Sobre isso O Eduardo tinha a lista Da minha Eu ia falar lá com o Eduardo O Eduardo tinha a lista Das minhas Das minhas operações Tudo A Caixa NFF Tudo Ele já estava com essa lista Ele tinha tudo Ele tinha a lista Tudo e tal É É Estava sozinho nesse dia? O Eduardo? Depois eu passei a encontrar o Eduardo Muitas vezes De 2013 Mas sempre ele estava com a lista Dos negócios Ele sabia tudo Em casa Para você ver O que pegaram Eu não entendi Por que ele fez aquilo Mas eu sei que eu fui folheando Tinha lá o contrato social Da holding Nossa Não sei o que ele estava fazendo Na casa dele Tinha a lista Um papel em branco Com a lista de operações Não só nossa Mas de outras empresas Isso está na busca Com a apreensão Tinha Um monte de coisa Na minha vida Lá Eu fiquei olhando aquilo Eu não sei se ele queria me mostrar Que ele sabia muito de mim Enfim Eu não entendi O que Ele deve ter te mostrado Uma cópia do auto De apreensão Era timbrado Com a lista de documentos Era isso Que ele te mostrou? Ele me levou Uma pilha de papel Eu acho que devolveram Os papéis Para ele E ele me mostrou Que eu também não sei Se é verdade Ele me mostrou Ele me mostrou Mostrou e ficou com ele É, ficou com ele Mesmo que Você não sabe direito Eu não entendi O porquê Que ele me mostrou aquilo Se ele queria Sei lá Então ele tinha essa lista De todos os negócios Os interesses Que vocês tinham lá Na 100% Ele sabia de tudo E ele fazia um controle Tinha uma planilha Do que estava sendo pago Aquilo que você havia pago Para o Não A planilha A planilha Era minha com o Lúcio Mas o Eduardo Cunha Dava a entender Confirmou Essa sua Esse dizer Do Lúcio Que a parte Era para o Eduardo Ele sabia Que estava Com toda certeza Ali é um núcleo Ali é um Grupo Ali é um Grupo Que É um time ali É o Eduardo Aí tem esses operadores Aí Tem o Lúcio Tem o Temer É o O grupo É a turma da Câmara Tá E o Eduardo Quando ele mostrava isso Ele perguntava Como é que estavam as coisas Lá na Estava tudo caminhando Ritinho Ele sabia de tudo Sabia de tudo Ele não sabe perguntar nada Ele muitas vezes Sabia da minha vida Mais que eu No que diz respeito Aos assuntos lá Tá Ele é que me dava as notícias Que o negócio Estava andando Que não estava Que está vindo bem Que não está vindo bem Então vocês vão fornecer Especificadas planilhas Pagamentos Tem o Pagamento Direitivo Então só uma ordem de grandeza Você lembra Quanto chegou a ser pago Para Foi 170 milhões Eu acho 170 eu acho No total né No total Ao longo Desde 2011 A 2015 Esse esquema Lúcio Eduardo Lúcio Eduardo Tá E aí vocês vão fornecer Então O tempo anilha Ok Mais alguma coisa Sobre esse tema Alguém quer perguntar Eu Tenho duas perguntas A mesma pergunta Da área técnica Eu É De novo É Tanto na Caixa Quanto na negociação Com o Marcos Vasconcelos Do FIA FGTS Nunca teve interferência Nos termos E condições Eu nunca discuti Nunca discuti Com o Guido Termos e condições É Preço Prazo Garantia Nunca discutir Com o Guido Nunca discutir Com os presidentes Fundo Nunca discutir Com o Vacari Nunca discutir Também com O Lúcio A propina Nunca foi condicionada A termos e condições E eles nunca Eles nunca se meteram Nos termos e condições Sempre ficava Você se acerta Os termos e condições Lá Se passar O termo e condições Pela área técnica Subir aqui A gente aprova Ou não Era a sua pergunta Era a sua Então vamos Desculpa Mais uma Na relação De Joesley Com o Lúcio Quem provocava O pedido Você procurava ele Ou ele te procurou Primeiramente Não Então O Lúcio Operava É o contrário Cada um opera De um jeito Cada grupo Você falou Você foi surpreendido Porque ele sabia Que ele tinha dado Entrada Cada grupo Opera de um jeito O grupo do Lúcio O grupo do Lúcio Se entra na sua vida Sem ser convidado Eles começam a acompanhar Sua vida E vai vendo Tudo que está acontecendo E daqui a pouco Se você não se ajustar Com ele Não começa a pagar Propila para ele Sua vida Começa a virar Um problema Não anda Ok Então Encerrando O termo de depoimento Número 3 Dia 3 de maio de 2017 Prestado por Joésio Mendonça Batista